Alô, 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 vocês sabem quem sou eu? Alô, alô, graças a Deus. Começa mandando um recado pro Chico. E não dá pra ser gorda, que me desculpem as gordas e as feias, mas beleza é fundamental. Sou magra, magérrima, eu sou linda. Me chama que eu vou. Vamos dançar pela popozão? Adoro. Quando você cobre o programa, 20 reais. Eu sou rica! Eu sou rica! Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Starships, we're meant to fly. Can't dip and touch the sky. Can't stop, this is so high. Let's do this one more time. Starships, we're meant to fly. Can't dip and touch the sky. Let's do this one more time. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Cabeza pinado, copinho brulho. Me chama que eu vou. Adoro! Cabeza pinado, copinho brulho. Me chama que eu vou. Foi ótimo. Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada Eu não tenho estria, meu peito é duro, eu tô natural, eu sou bonita pra caramba Vamos dançar, eu vou lá pra boazão Exatamente Sou magra, magérima, eu sou linda Ih, velha safada Quanto você cobra pro grão? 20 reais Me chama que eu vou Sou rica! Eu sou rica! Ai, que loucura, ai que absurdo Starships, we're meant to fly Hands up and touch the sky Can't stop, cause we're so high Let's do this one more time Starships, we're meant to fly Hands up and touch the sky Let's do this one last time Agora eu sou tonteiro e ninguém vai me segurar Cabeça pra um lado Cofinho pro E chama que eu vou Adoro Cabeça pra um lado Cofinho pro E chama que eu vou Começa mandando um recado pro Chico Sou da natural, eu sou bonita pra caramba Eu não tenho estria, meu peito é duro Eu não tenho vontade, eu sou a mulher feia ganhando Eu já não tenho nada Eu sou rica! Sou magra, magérima, eu sou linda Starships, we're meant to fly Hands up and touch the sky Let's do this one last time E agora eu sou tonteiro e ninguém vai me segurar Cabeça pra um lado Cofinho pro Adoro Cabeça pra um lado Cofinho pro E chama que eu vou Cofinho pro Cofinho pro Cofinho pro